Os vereadores de Vinhedo aprovaram agora, no início da noite, a abertura de uma comissão processante contra o prefeito Jaime Cruz. Sobre esse assunto nós vamos falar com a Rose Guglielminete, que está ao vivo com a gente, tem mais detalhes sobre esse caso. Rose, boa noite para você. Boa noite, Salomão. Boa noite a todos. A comissão processante acabou sendo votada com mais votos do que o prefeito estava esperando. O prefeito que tinha uma base de sustentação grande na Câmara de Vereadores de Vinhedo acabou perdendo essa base. Hoje a comissão foi aprovada por oito votos favoráveis à instalação desta investigação. O placar que estava dando antes da comissão da reunião de hoje era de sete votos e o prefeito está sendo investigado por irregularidades nas contas de 2015. Irregularidades como o gasto exorbitante em contratação de shows ou de uso de verbas suplementares de forma irregular. E por que o prefeito perdeu o apoio, Salomão? O prefeito Jaime Cruz, lá de Vinhedo, há algum tempo ele tem sofrido uma série de denúncias, como a que nós fizemos aqui pelo Grupo Bandeirantes, de compras de material para pavimentação de ruas, materiais estes que nunca foram entregues segundo a própria investigação do Ministério Público. O Ministério Público, por exemplo, chegou à conclusão de que alguns caminhões, placas de alguns caminhões que disseram ter entrado dentro do município para entregar o material, nunca sequer entrou dentro da cidade. E por causa disso o prefeito acabou perdendo o apoio dos vereadores e a comissão então agora vai ter 90 dias para poder fazer a investigação e isso pode levar à cassação do prefeito. A discussão que está tendo na Câmara agora é se o prefeito deve ser afastado imediatamente ou se ele fica no cargo durante os 90 dias. Pela Constituição Federal o mandatário tem que ser afastado imediatamente, mas não existe nenhuma legislação municipal que defina sobre esse assunto. Então o debate está acontecendo na Câmara neste instante. Se a Constituição diz que tem que ser afastado, uma lei maior não pode ser sobreposta por um homem menor, nesse caso nem lei municipal existe. Obrigado, Rosa. A gente continua acompanhando o caso aqui no Bande Cidade.